Você sabia que o Flamengo tá quase desistindo da contratação do Gabigol? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar todos os detalhes sobre essa história e vou te falar também sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, campeão da Sul-Americana desse ano pelo Independiente Del Valle. Ele quer trabalhar no Brasil no ano que vem. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e quero começar esse conteúdo te falando sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol de só 35 anos de idade, campeão nessa temporada da Copa Sul-Americana pelo pequenino Independiente Del Valle do Equador. A partir daí, o Miguel Ángel Ramírez se tornou muito mais conhecido na América do Sul. E a notícia que eu queria dividir com vocês com exclusividade é que o Ramírez gostaria de trabalhar nessa temporada de 2020 no futebol brasileiro. O Miguel Ángel Ramírez procurou recentemente um grupo de empresários brasileiros. Esse grupo é bastante influente no território nacional e o Miguel Ángel Ramírez deu autorização para que esse pessoal procure um clube para ele em território nacional. Essas negociações, inclusive, já começaram. O Ramírez foi oferecido recentemente para o Atlético Mineiro. Aí você deve estar se perguntando, mas o Atlético não tem um acordo com o Carilli? Essa é a informação de bastidor. Embora a diretoria do Atlético não aceite falar sobre essa possibilidade por respeito a Wagner Mancini, técnico interino do Atlético, até o fim dessa temporada. O Galo que com a vitória nesse final de semana contra o Corinthians garantiu matematicamente a permanência na primeira divisão. Mas, enquanto o campeonato não acabar, o Atlético vai tentar, na medida do possível, não falar sobre treinadores. Além de ter sido oferecido para o Galo, o Miguel Ángel Ramírez está disposto a escutar propostas de outros clubes brasileiros. E aí tem um ponto importante sobre esse personagem novo no futebol sul-americano. O Miguel Ángel Ramírez não está nem aí se o time tem tradição, tem nome, tem capacidade de investimento. Quando ele aceita comandar o Independente Del Valle, ele tinha recursos bem pequenos para fazer investimentos. Ele, inclusive, chega na temporada passada como auxiliar técnico. E na metade desse ano, para ser mais específico, no mês de maio, é que ele assume, de fato, o Independente Del Valle como treinador. A partir daí, esse time equatoriano começa a jogar de forma muito organizada, com marcação e pressão no campo de ataque, com muita posse de bola, triangulações e infiltrações dos volantes, ultrapassagem dos laterais e, enfim, um futebol bem moderno que agradou em cheio aos equatorianos. O contrato do Miguel Ángel Ramírez com o Del Valle só termina em dezembro de 2021, mas a multa recessória é extremamente acessível. Tanto o Galo quanto qualquer outro clube brasileiro que quiser contratá-lo não vai gastar muito. E quando eu falo em gastar, eu me refiro à multa e também ao salário. Dos mais acessíveis, nenhum treinador da Série A do Campeonato Brasileiro ganha tão pouco quanto ganha o Miguel Ángel Ramírez no Del Valle. Você pode estar curioso para saber um pouco mais da história desse espanhol de 35 anos de idade. Ele começou a trabalhar como treinador para ser mais específico, como auxiliar técnico com apenas 20 anos de idade. Ele atuou nas categorias de base do Las Palmas e do Alavés, dois clubes espanhóis, até que se mandou para o Catar para participar de um projeto que tinha como inspiração o Barcelona. Por lá ele ficou mais de seis anos. E com toda essa experiência na formação de jovens, trocou o Catar pelo Equador, primeiro para ser auxiliar técnico e mais para frente, 11 meses depois, para assumir de vez o independente Del Valle. Quero falar agora sobre Gabigol, que irritou de vez a diretoria do Flamengo. Recebi de uma fonte minha, na Gávea, que o Flamengo decidiu que devolverá o Gabigol no fim dessa temporada, a Inter de Milão. Pode ser só uma tentativa do Flamengo de forçar o Gabigol a mudar um pouco sua postura nas negociações. Mas pode ter muito fundo de verdade e o Flamengo está desistindo de vez da contratação do Gabigol. O que está pegando para que você entenda direito essa história? O Flamengo assegura que desde o mês de novembro já tem um acordo com a Inter de Milão em relação à compra dos direitos econômicos do atacante. Ele está emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo até 31 de dezembro. E o Flamengo diz ter chegado a um acordo financeiro algo entre 16 e 22 milhões de euros para adquirir os direitos econômicos do Gabigol. Mas para que esse contrato seja firmado e para que o Gabigol vire jogador de fato do Flamengo o Gabigol também precisa se acertar com o clube em relação a salário, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Algumas semanas atrás, depois de uma vitória convincente do Flamengo no Maracanã sem Gabigol em campo o Marcos Brás, que é o vice de futebol do clube veio a público e cobrou uma postura, cobrou uma resposta do Gabigol em relação à proposta feita pelo Flamengo. Naquela oportunidade, ouvi de uma pessoa do Flamengo que essa resposta teria que ser dada até o fim do mês de novembro. A resposta não veio ou se veio, veio acompanhada de muitos zeros. O que se especula na Itália é que o Gabigol pediu 6 milhões de euros ou 28 milhões de reais por ano ao Flamengo para assinar esse contrato. Se a gente trouxer esses 28 milhões dividindo por 12 o número de meses a gente chegaria à conclusão de que o Gabigol quer um salário de 2 milhões e 300 mil reais. Hoje ele ganha 1 milhão 250 mil, ou seja, um aumento de quase 100% nos vencimentos. A diretoria do Flamengo não confirma essas cifras, não confirma que de fato ele fez esse pedido, mas posso te assegurar que todo mundo na cúpula rubro-negra está bastante chateada com o Gabigol. Foi nesse contexto que a diretoria do Flamengo deixou vazar a informação de que o Gabigol será devolvido à Inter de Milão depois da disputa do Mundial de Clubes. Repito, pode ser uma estratégia do Flamengo para forçar o Gabigol a mudar sua postura, a pedir menos, a entender a realidade financeira do Flamengo. Mas pode ser também de fato o Flamengo de saco cheio dessas conversas tão prolongadas. E posso te garantir também que a diretoria do Flamengo anda muito brava com o staff do Gabigol. Isso porque chegou aos ouvidos do presidente Rodolfo Landin a informação de que o Gabigol tem sido oferecido para uma série de clubes europeus. O que pode estar passando pela cabeça dos dirigentes do Flamengo é algo assim. A gente se esforça para pagar mais para o Gabigol, para fazer dele o jogador mais bem pago do Flamengo, para garantir a compra dos direitos econômicos junto à Inter de Milão, para que ele seja, enquanto isso, oferecido para clubes europeus. Isso não pegou nada bem. E hoje a situação é bem delicada para a permanência do atacante na próxima temporada. A boa notícia para o torcedor do Flamengo é que, se o Gabigol de fato não ficar, todo o dinheiro que seria investido na compra de seus direitos econômicos será utilizado para que o Flamengo encontre um outro camisa 9. Possivelmente do futebol do exterior. Alguém com bastante cartaz. Alguém com bastante nome. Recentemente vários nomes grandes foram especulados na Gávea. Até gravei um vídeo em que eu falo sobre o pacotão de reforços do Flamengo. Estou deixando um link aqui para que você dê uma olhada. Um dos nomes mais recentes que surgiram foi do Diego Costa, atacante centroavante do Atlético de Madrid, que anda de mal com a torcida e com a diretoria do Atlético de Madrid. Talvez não seja tão difícil convencer o Atlético de Madrid a liberá-lo. A grande questão é como pagar o salário do Diego Costa, acima dos 3 milhões de reais por mês, que o Diego Costa ganha na Espanha. É um salário, inclusive, superior ao que o Gabigol quer ganhar para continuar no Flamengo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço para comentários para deixar a sua opinião sobre as coisas que eu falei no vídeo, para deixar alguma pergunta, sugestão de algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Tudo isso é muito bem-vindo, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!